Um paciente que ficou internado na UTI de um hospital americano escreveu uma mensagem de agradecimento para os médicos. Essa foi a janela das mais impactantes da minha vida, dizia um trecho da mensagem. Em outro, o paciente afirma que os médicos são estrelas do rock. Nick Brown pediu para que os médicos escrevessem o texto quando ainda não conseguia falar por causa dos aparelhos respiratórios. Agora ele recebeu alta. Na Itália, uma idosa de 102 anos e o neto dela, um bebê de apenas seis meses, também se recuperaram. Os dois se tornaram símbolos da luta contra a doença.